para todo o planeta CS www.lidero87fm.com.br Agora são sete horas mais trinta e oito minutos Estamos apresentando aqui pela Rádio Lider FM a sintonia do seu coração o programa em foco geral A unidade móvel da Rádio Lider FM já se posiciona ao vivo diretamente na residência da secretária municipal de educação de nossa cidade A professora Arina, de lá fala o repórter Ramesses Oliveira Ramesses, bom dia Ramesses mais uma vez Ok, bom dia pra você Valmir Brito, amigos ligados com o nosso programa em foco geral Você ligado na Lider e é claro também que acompanha a gente através da Rádio Varzedo e ADR Publicidades em Varzedo Estamos com a professora Arina Lopes Que é secretária de educação do município aqui de Laje Ela fala com a gente agora sobre uma ação justamente da APLB Em relação ao movimento de greve que eles fizeram em 2009 E que agora perdendo agora na justiça essa questão Bom dia Valmir, bom dia Ramesses, bom dia Kiko, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lider Então Valmir, de fato, trata-se de uma ação civil pública proposta pela APLB Sindicato Delegacia Regional do Vale, Laje Contra a Prefeitura Municipal de Laje Visando o recolhimento da legalidade do desconto no salário dos professores grevistas Em razão da paralisação ocorrida em 21 de outubro de 2009 Devendo ser ressacidos os valores descontados indevidamente E eles pedem também pela condenação da Prefeitura no pagamento de danos morais coletivos E eu recebi o resultado semana passada do julgamento, né? Que foi dado com os pedidos Então isso quer dizer que a Prefeitura não terá que ressarcir o desconto feito no dia em que eles faltaram o trabalho para a paralisação E nem também o pagamento de dano moral coletivo conforme solicitado por eles Ok, perderam e ainda podem recorrer? Não, aqui agora o processo já foi arquivado e aí já não tem mais como recorrer Ok, a Prefeitura venceu, a senhora acredita que foi mais do que justo essa decisão? Eu acredito que sim, até porque é o seguinte Eu acredito que a decisão do julgamento feita por um órgão competente, superior, imparcial É muito importante, não deixando dúvida de que a legitimidade de um movimento grevista Mesmo entendendo que a greve é um direito trabalhador, ela deve ser analisada em outra instância Inclusive porque a educação é um serviço essencial para o estado da sociedade Ele não pode ser interrompido Porque nós temos que cumprir os 200 dias letivos de aula, né? Que está posto na lei, na LDB, no plano nacional de educação, no plano municipal E a gente não pode deixar de garantir esse direito para o nosso lado A justiça entendeu nesse caso que todas as reivindicações feitas pelo pessoal da PLB Já estavam em andamento tomado pela Prefeitura Municipal Ou seja, tudo que foi reivindicado a Prefeitura já estava viabilizando para que isso acontecesse De forma correta para os funcionários da educação? Sim, por isso foi, na verdade, ela foi julgada em procedentes pedidos por isso Porque a Prefeitura já vinha atendendo as reivindicações e não teria motivo, na verdade, de paralisar Ou seja, de suspender a aula para os alunos, como eu já falei, que é um direito deles, né? Então a gente não pode estar deixando de garantir esse direito do dia letivo de aula E nesse dia que foi paralisado, quem é que vai, no caso, ressacir, já que foi tido como paralisação? Nesse caso, a PLB terá que ressacir aos professores? Esse dia é paralisado? Bom, Valmir, isso aí eu não posso nem dar uma opinião Porque, assim, na verdade, isso aí eu acho que o professor que se sentir lesado E que se achar no direito de solicitar o ressacimento da PLB É uma questão dele com a PLB, né? Porque, na verdade, eu defendo o direito do professor pela Prefeitura Mas, enquanto órgão de sindicato PLB, realmente eu não posso interferir Bom, a senhora entende, então, que o jurídico da Prefeitura Municipal Inclusive, a assessoria da Secretaria Municipal de Educação Se demonstrou de uma forma competente, muito eficaz para defender os seus interesses Com certeza Isso foi feito pelo procurador, né? Para o doutor Marcelo, que realmente assumiu a causa E a gente conseguiu vencer, né? No caso, quer dizer, não é nem vencer Porque eu acho que a gente não está em uma batalha Na verdade, foi o julgamento que foi o mais correto possível Diante de toda a sociedade, né? Querendo, justamente, promover a educação de qualidade Isso a gente faz, realmente, dando aula Não tem motivo, realmente, para tirar esse direito Até porque o Poder Executivo, né? O Prefeito, através da Secretaria de Educação Ele tem sempre feito um trabalho de um relacionamento muito transparente Muito direto com o professor O gabinete fica aberto a todos os professores funcionários Que se sintam lesados Ou que tem algum problema, que venha trazer algum desconforto no seu trabalho E a gente tem atendido o anseio da categoria A gente tem honrado, na verdade, a carreira do magistério E não tem motivo de paralisação, nem de mobilização Eu acredito eu, né? Porque, assim, o que talvez a gente não dê um pronto atendimento É porque necessita de algum trâmite administrativo E tem uma demanda de tempo Então, assim, a gente leva um tempo até para conduzir a ação Mas sempre, sempre nós atendemos de imediato Porque entendemos também que a satisfação do profissional Ela é fundamental para que a gente possa atingir nossos objetivos, né? Que é promover uma educação pública de qualidade Fazendo com que nosso aluno aprenda Oi Amessa, só para encerrar Desculpe aí Sim É que nós recebemos uma ligação aqui Já algumas ligações Na verdade, chegaram aqui três ligações de professores Procurando saber da professora Arina Se eles têm acesso a saber o valor que foi descontado O que é que a professora Arina pode informar para os professores Nesta situação em relação ao dia, professora? Tem sim, Amir Isso, assim, a gente só pode dar a cada um dos professores, né? Porque a gente entende que o salário é uma coisa particular Mas que se eles procurarem a secretária de educação A gente pode, sim, consultar o setor de recursos humanos E a gente tem o valor que foi descontado de cada um Cada ação existe uma reação Nós, mais uma vez, professora Eu serei redundante em agradecer a sua A sua sempre disponibilidade Em nos atender e parabenizar a ação da Secretaria Municipal de Educação Porque acreditamos também que tudo se começa pela educação Laje cresce e desenvolve Os jovens aprendem E a educação é a base de tudo E nós, mais uma vez, agradecemos e parabenizamos o seu trabalho E em parceria com a comunidade e com os professores em geral Estão fazendo com que Laje tenha uma educação de qualidade E que seja exemplo aqui no Vale Eu agradeço, Ramess E, assim, eu acho que esse mérito Não só é da equipe técnica da Secretaria da Educação Mas que todas as equipes das escolas A gente sabe que o esforço é muito grande Para que a gente possa melhorar, de fato, a educação Música 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 Obrigado.